Olá pessoal, eu sou a Socorro, a esposa do Regi, e atualizando um pouquinho sobre a situação que ele se encontrou, ele segue se recuperando muito bem, graças a Deus, como vocês podem ver. Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Regi, então aqui eu vou falar um pouquinho, agradecer realmente a vocês, por tudo que vocês estão fazendo, e venha fazer por mim, pela estimatura do coração, pelas doações, pelas orações, por tudo mesmo, Deus abençoe em mim, no caminho de vocês aí. E segundo, eu soube que a gente alcançou mais uma meta, eu quero agradecer, e a alta que estava prevista para hoje, o Vé de Faixão é melhor acompanhar mais um pouquinho o estado do tempo dele, e está prevista para amanhã. E muito obrigada a todos. Obrigado.